Galera, é o seguinte, estamos aqui num cenário diferente do que vocês estão acostumados Porque eu vim fazer um vídeo que vocês pediram muito Quando o Mad gravou um vídeo de banho gelado, vocês pediram pra caramba pra gente falar de Wim Hof E aí, como eu conheço quase nada sobre o assunto, eu fui atrás de uma pessoa que conhece pra caramba que tá aqui comigo Então, como ele não mora em São Paulo, a gente precisa fazer uma chamada pela internet Por isso que eu tô aqui na sala de redação do Elombre e não na sala de gravação do estúdio, tá? Então deixa eu apresentar pra vocês Esse daqui é o Tiag Seja bem-vindo, Tiag Você é quase o meu xará, né? Gratidão, quase xará E cara, na verdade, Tiag, o que a gente quer perguntar pra você primeiro de tudo, velho É o que é o método Wim Hof? Em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo convite É uma honra aqui poder estar falando sobre algo que eu sou bem apaixonado Algo muito simples, mas ao mesmo tempo muito profundo, né? Bom, o método Wim Hof, ele, como o nome já fala Ele foi, assim, sintetizado por um holandês chamado Wim Hof Nada mais, nada menos, é um cara fantástico, assim, eu sou fã dele, assim Além dele ter mais de 23 recordes mundiais, ele é, cara, um ser humano incrível, assim, uma pessoa de, assim, com as conquistas que ele conseguiu É, e mantém, assim, a sua simplicidade, a sua humildade Hoje em dia tá entre os caras mais, assim, o que a gente chama de daredevil, né? Os caras mais audaciosos desse planeta, né? Tá As coisas que ele consegue fazer através desse método são incríveis E Tiag, só uma coisa, cara, você confirma aí se tiver certas informações que eu peguei na internet, velho Você falou que ele tem, sei lá, mais de 20 recordes, né? No mundo, lá no livro dos recordes E aí eu vi, entre eles, o seguinte Que ele tem o recorde de ficar submerso no gelo por 1 hora e 52 minutos Que ele escalou Monte Vereste em 6,7 quilômetros só de tênis e bermuda Que ele fez uma maratona no Circo Polar Ártico em temperaturas abaixo de 20 graus negativos Também de bermuda e tênis E pra provar que não é sol frio que não é problema, calor intenso também Ele fez uma maratona no deserto do Namíbia Sem tomar água, a temperaturas que chegavam a 60 graus Celsius É isso mesmo, cara? É, o cara é encanado, vamos chamar assim, né? E aí ele ainda diz que qualquer pessoa tem a capacidade de desenvolver isso É isso? Eu diria o seguinte, eu vou falar só pela minha experiência pessoal O que eu notei desde que eu comecei a praticar um método É que coisas que eu não imaginei que eu poderia fazer, eu consigo fazer E assim, os meus limites pessoais, por exemplo Ficar 2 minutos e meio sem respirar Eu nunca imaginei que eu ia conseguir ficar 2 minutos e, desculpa, 2 minutos e 40 O que eu consigo fazer hoje com o meu corpo, com a minha mente É, realmente, pra mim, são os meus recordes mundiais O método em si é um tripé, vamos dizer assim, né? Então ele tem, na primeira, um elemento é o elemento da respiração É uma respiração que muda a sua bioquímica a nível celular O segundo elemento do método Linhoff é a exposição gradual a frios profundos Quando eu falo frio profundo e é gradual também A gente tá falando algo próximo a 0 graus, às vezes até menos que 0 graus Tá E a terceira é o mindset, ou seja, a sua atitude mental, o seu comprometimento Que não é só a técnica, é como é que a sua mente deve funcionar pra você conseguir fazer algo E por que que você vai fazer algo no tipo? Basicamente, o sumário é esse Durante muito tempo, esse método, vamos dizer assim, o Linhoff, que já é praticante Desde, moleque, a história de vida dele é incrível Ele ficou, vamos dizer assim, a sombra da ciência Porque não existia ainda uma comprovação científica do que o método fazia, de fato Então, alguns anos atrás, ele começou a chamar muita atenção da comunidade médica Que se interessou pelo assunto e começaram a propor para os médicos Então, que fossem feitos alguns testes pra ver o que que tava acontecendo no corpo dele Então, aí a partir disso, ele começa a ser testado em hospitais mesmo A princípio, a comunidade médica pensou que ele era uma exceção à regra Porque o que ele conseguiu comprovar é que ele conseguia controlar o sistema autônomo nervoso central Que a princípio, vamos dizer assim, é autônomo, ou seja, ele funciona sozinho Sim, sim Ele disse, não, eu também consigo conscientemente mudar a temperatura interna do meu corpo Eu consigo conscientemente mudar o pH do meu sangue Eu consigo conscientemente operar os batimentos cardíacos E ele então replicou isso em laboratório Através não só do exemplo dele, mas de alguns voluntários Ele treinou durante quatro dias apenas Quatro dias? Quatro dias Ele levou a galera pro alto da montanha, na Polônia E falou, galera, vamos fazer e é assim que faz Quando eles voltaram, eles foram direto pro hospital E foram sendo submetidos a esses testes, né Um deles foi, por exemplo, ter uma certa endotoxina injetada na via sanguínea E eles conseguiam em 15 a 20 minutos simplesmente neutralizar todos os efeitos de inflamatório Ou seja, tem um benefício imunológico também Completamente Eu brinco, é como se fosse uma blindagem Isso não me deu a cabeça agora É uma auto-blindagem Então ela faz com que o sistema imunológico E a milhão Legal E você suprima vários efeitos inflamatórios Legal O método em si, ele te ensina a lidar com situações de estresse Sem entrar naquela reatividade própria do nosso cérebro reptiliano Ou seja, da nossa amiga, da base do cérebro Onde a gente reage com instinto, reage com ataque de pânico Ele vai te treinando a você conseguir reagir com o seu córtex frontal Onde você tem consciência Você consegue trazer consciência para locais que antes você só agia de forma instintual Perfeito Legal Tua charada, exatamente Por exemplo, então alguns benefícios que as pessoas que praticam o método Wim Hof pode ter Se eu estou entendendo certo e você me corrige se eu estou errado É você ter um sistema imunológico muito mais potente Você ser capaz de lidar com situações de nível psicológico e até psiquiátrico Às vezes, que você não conseguiria, por exemplo, uma pessoa que tem síndrome do pânico Ou que tem ansiedade profunda Vai conseguir ter maior controle dessas situações E fora isso, você conseguir desenvolver um mindset de muito mais autoconsciência Não só corporal, mas também de níveis espirituais, a gente poderia dizer Um mergulho profundo em você mesmo A gente vai com o estresse A gente vai conscientemente e entra numa terra de gelo Mas é importante ressaltar, existe uma técnica para você fazer isso Para você chegar ali, porque senão você pode se machucar Então assim, é uma coisa que você tem a ferramenta, ela funciona Uma vez que você faz da maneira correta E isso vai te colocando em situações cada vez mais desafiadoras Sem você ter que entrar naquela cadeia de reação Nisso que eu queria tocar agora nesse ponto A questão do método em si, né? Por exemplo, uma pessoa que se interessa Então, o cara está assistindo a gente, né? Você que está assistindo a gente nesse vídeo Ele fala, meu, animal esse método do Inhofe, né? Quero experimentar Ele é capaz de fazer isso da casa dele Pesquisando na internet Tipo, você pode dar para ele agora Uma maneira dele praticar isso na casa dele Ou precisa participar de cursos, tal? Pagar uma grana, essas coisas Como é que funciona isso, né? Ok, vou falar como eu comecei Primeira coisa, eu entrei em contato via internet Porque eu não estava na Holanda Embora tenha ficado um tempo na Europa Não cheguei a encontrar o Inhofe pessoalmente Primeiro eu fui no cara Falei, quem que é esse cara? Porque assim, hoje em dia a gente tem muita coisa, né? Como isso o cara é de verdade mesmo? E aí vi que a história dele de vida é muito profunda Porque ele passa por traumas, assim, muito profundos E, vamos dizer assim, o método que ele desenvolve É quase que é uma auto-vacina que ele mesmo se aplicou Para conseguir superar Acho que o maior trauma da vida dele Que foi ter a esposa que se matou Nesse momento, então, eu escrevo para eles E entro em contato E adquiro esse método E comecei a praticar Comecei a praticar sobre a tutoria dele online Mas é importante ressaltar também, cara Eu venho de um background já de yoga Eu já venho de um background de artes marciais Alguma consciência corporal Eu venho desenvolvendo já desde criancinha Depende muito de cada um Como cada um está afinado com si mesmo É importante ressaltar que o método também tem algumas ressalvas Por exemplo, pessoas com pressão alta Não devem praticar o método de Lee Hoff Pessoas com tendência à epilepsia Não devem praticar o método de Lee Hoff Ele é um método de alta performance Então, assim, ele vai exigir muito Que o seu coração, a sua pressão esteja bem E também a sua sanidade Agora, só uma coisa assim, então, Tiago Para os caras que estão assistindo a gente O cara acha interessante Mas ele ainda não quer, tipo, investir num curso Ou pegar uma orientação Ele quer, tipo, experimentar os benefícios, né? O que ele poderia fazer Coisa simples, né? Nada muito ousado assim Mas o que ele poderia fazer Para perceber o potencial, né? Seja no banho gelado ou na respiração, né? O que ele poderia fazer Para sentir o potencial Que isso poderia ter na vida dele? O que eu poderia dizer que ele poderia fazer Primeiro, começar a se observar Como é que ele reage Simplesmente tomando um banho frio A gente está em um país tropical Ou seja, 15 graus Para nós já é assim Nossa, que gelo, né? Então, o que eu recomendo É as pessoas passarem, então A experienciar o banho frio Só que depois do banho frio Simplesmente não se secarem E vê aonde que a mente vai Porque essa sensação de desconforto Vai revelar muita coisa Da sua psique mais íntima, né? A gente sempre, numa sociedade moderna A gente está sempre atrás de conforto Então, comece a se habituar Com um certo desconforto E comece a se observar Como é que é essa sensação? Como é que é isso? A respiração do método de off É muito simples, assim A gente trabalha com É um pilar É um tripé também É hiperventilação E depois tem a retenção vazia E a retenção cheia Então, a técnica é sim É muito simples Não adianta a gente ter muita energia Se a gente não sabe canalizar essa energia Vai te dar energia? Vai te dar vigor? Vai Vai deixar você super forte Você não vai estar mais peando com frio Resfriado? Esquece Gosto de garganta? Acabou Siluzite? Acabou Massa Você vai galgando esses benefícios Na medida que você vai se estuprando Tá bom Não é fórmula mágica Sim Ela é sim uma ferramenta muito potente Agora, se você quiser A gente faz aí Um roundzinho aí Só pra você sentir também Mesmo No vídeo aí A galera que tá assistindo De repente vai curtir aí Legal, cara Eu acho que a gente pode pensar Em fazer um vídeo desse Um round que você disse Dá pra fazer um vídeo De uma experiência win-off É isso? Um exercício Que envolve Você colocar as mãos Ou os pés Numa água A zero grau Olha como é que é a reação Boa Se vocês se interessarem Deixa aqui nos comentários Pede que a gente chama o Thiago Pra voltar aí E fazer uma experiência comigo E aí vocês podem replicar Na casa de vocês E ver como que vocês reagem A essa experiência Aí o cara então Vai começar a fazer isso em casa Tomar banho gelado Começar a se perceber Ver o que que isso vai mudar Né? No mindset dele E fisiologicamente também E é isso o cara Começar a se interessar Né? Se ele quer realmente Se aprofundar no método win-off O que que ele pode fazer aí? Eu sei que você Ministra cursos Né? Ou conhece pessoas que ministra Como é que é? Então Thiago Eu tô trabalhando Ao lado de alguns Estrutores holandeses Eu também sou tradutor E no começo de fevereiro A gente vai tá fazendo Um curso online Ao vivo Com a Vicky Bass A Vicky Ela além de ser Estrutora do método Ela é artista marcial Ela é faixa preta em karatê Ela é terapeuta holística Ela é assim Uma superwoman E a vantagem é que a pessoa Não tem que sair Da casa dela Sim Ela pode estar em algum lugar Do Brasil E ela pode estar recebendo O curso fundamental Do método win-off Então galera Se vocês querem saber mais Assim Como funciona o método win-off Tá Você pode pesquisar na internet O próprio Thiago disse Que ele fez isso No começo do envolvimento dele Com o método Mas se você quiser Mais aprofundamento Quiser uma orientação De quem conhece mais o método Uma coisa mais profissional Aí você pode procurar Esses cursos A gente deixa os links Aqui embaixo na descrição Só queria fechar dizendo Que na nossa sociedade A gente está acostumado A tomar remedinho para isso Remedinho para aquilo Está com dor de cabeça Toma remédio Está com resfriadinho Não quero falar contra Não Da industrial paciência Que também opera milagres Mas dizer assim Que temos o potencial Dentro do nosso corpo Através da respiração E através dessa exposição ao frio E do mindset Cara Da gente ser muito mais forte Muito mais feliz Muito mais saudável Temos já todas as ferramentas Dentro do corpo humano Legal Só queria acessar Valeu então Viu Thiago A gente vai trocando ideia E vai tentar marcar Os próximos vídeos Tá É nóis Thiagão A gente vai se falando Eu agradeço Eu agradeço amigo Um abraço Falou Qualquer dúvida Deixa aqui nos comentários E se vocês quiserem Que a gente grave mais vídeos Sobre o Enrofa Aquela experiência Não deixa de comentar Aqui também Beleza Então falou E até mais